Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Sábado foi o primeiro dia de pagamento das contas inativas do FGTS para os nascidos em março, abril e maio. Hoje, amanhã e depois, as agências vão abrir duas horas antes. Sábado, 10 da manhã. E essa agência da Caixa Econômica em Brasília já estava, sim, lotada. É que começou o pagamento para quase 8 milhões de trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio. A expectativa é que nessa segunda fase o valor a ser pago ultrapasse os 11 bilhões de reais. E junto com essas pessoas que vieram sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS, sonhos e muitos, muitos projetos. Vamos sanar algumas dívidas e aquilo que sobrar eu vou gastar com ela, que ela já me cobrou. E aí, o que você quer que a sua mãe dê para você? Quero que ela compre o meu uniforme. Eu quero dar a entrada na minha carteira de motorista, né? E quem sabe, o que sobrar dá uma entradinha no carro, né? Mas ajuda, ajuda sim, com certeza. Muito bom. O vice-presidente de tecnologia da Caixa, José Irado, visitou uma agência em Brasília e afirmou que nessa etapa o número de trabalhadores que serão atendidos é 60% maior do que na primeira fase. Ele disse que a Caixa está preparada para atender todos os trabalhadores e que as pessoas não precisam ter pressa. O movimento é maior porque ele abrange três meses de data de nascimento. A Caixa estava preparada, então não precisa ficar agitado, desesperado. Pode vir com tranquilidade. O dinheiro está aqui. E vamos seguir falando de economia. O mercado financeiro mantém o otimismo e estima, mais uma vez, queda na inflação oficial para este ano. Vamos então ver os números aqui no telão. A previsão agora é de uma inflação ao final do ano de 4,09%. Na semana passada, a expectativa era de 4,1%. Portanto, bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Já com relação à queda da inflação, a projeção para a taxa básica de juros caiu para 8,5%. Ela era de 8,75%. E a projeção para o crescimento do PIB foi reduzida de 0,47% para 0,41%. E no Rio de Janeiro, onde participou de um debate sobre a reforma da Previdência, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que a queda da inflação é uma boa notícia. E o medo do brasileiro com a economia está acabando. A grande notícia é que a inflação está caindo. Está reagindo, primeiro, às reformas fiscais. Isso é muito importante. O Brasil está voltando ao normal, isto é, com a política fiscal em andamento, com a política séria de responsabilidade. E, em última análise, o controle dos gastos públicos. Isso tudo faz com que a economia volte ao normal, comece a crescer e, por outro lado, a inflação caindo fortemente. E uma política monetária adequada feita pelo Banco Central do Brasil. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2017 começam no próximo dia 8 de maio. O edital foi publicado hoje e, entre as novidades, está a realização da prova em dois domingos seguidos. A expectativa é de mais de 7 milhões de candidatos. O Exame Nacional do Ensino Médio é usado como forma de seleção por instituições públicas de ensino superior e também para ter acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil e ao Programa Universidade para Todos. Nesta escola, em Brasília, os alunos já começaram a estudar para o Enem 2017. O esforço é para conseguir a melhor nota e a tão sonhada vaga na universidade. Eu começo o dia estudando a matéria do dia, aí eu termino e faço exercícios de revisão da matéria que eu vi nos outros anos, a matéria que caiu no Enem também, faço simulados toda sexta e eu estou tentando aí, né, para alcançar a nota. Ah, eu acho que, independente do curso, é bom tirar uma boa nota porque você pode escolher a universidade que você quiser. A minha expectativa é que vai ser um Enem bem diferente dos outros. O professor Euclides dá dicas para quem está se preparando. O aluno tem que fazer, no mínimo, duas redações por semana, ele tem que treinar o tipo de prova do Enem, tem que fazer leituras extras, tem que criar argumentação e tem que ter um certo critério de resolução de exercícios que envolva um processo pensamento de investigação em termos da situação problema que cada questão oferece. A expectativa do governo é que mais de 7 milhões de estudantes façam a inscrição no Enem deste ano. E o exame de 2017 traz algumas mudanças. A prova agora será realizada em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. A redação passa a ser no primeiro dia. E não foi só isso que mudou. O Ministério da Educação reforçou a segurança para evitar fraudes. Os cadernos de questão serão identificados com o nome e o número de inscrição do participante. Eles seguem tendo cores diferentes, mas não será mais necessário assinalar a cor do caderno no cartão de resposta. O participante segue tendo que transcrever a frase de segurança do caderno para o cartão de resposta. As inscrições para o Enem 2017 começam no dia 8 de maio e vão até o dia 19 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 82. Não precisam pagar a taxa. Estudantes de rede pública no terceiro ano do ensino médio ou alunos de escola particular com bolsa integral. Candidatos com renda familiar de até um salário mínimo e meio. Candidatos com inscrição no cadastro único do governo federal, que reúne famílias de baixa renda. A partir deste ano, o Enem não valerá mais como certificado do ensino médio. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, também vai testar um novo recurso de acessibilidade para atender aos candidatos surdos ou com deficiência auditiva. Eles podem participar de uma aplicação que nós estamos chamando de experimental, porque é a primeira vez que o fazemos para atender também prerrogativas legais e o anseio dessa população, de dispositivos em vídeo contendo questões traduzidas na linguagem brasileira de sinais em vídeo libras. Nós ficamos por aqui. Voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto